Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, bug novo aí do novo evento aí dessa temporada, beleza? Os créditos vão totalmente aí para o canal Leokká, onde eu vi este bug, beleza galera? O bug consiste em simplesmente você deixar a moto nesta posição aqui, beleza galera? A moto varia aí, as skins algumas vezes são diferentes, mas o esquema é esse, você deixar a moto desta maneira aqui. Você vai remover as árvores que tem aqui também e aí você vai poder matar os zumbis aí sem gastar praticamente armas nenhuma, beleza galera? Você pode vir cheio de lança aqui e matar na lança. O esquema ali é você usar essas armas aqui e não funciona também com o Billy Brutal, beleza? Só funciona com essa Luxe Louca e o Jesse Feroz. Então é o seguinte, vamos lá, eu vou já mostrar para vocês aqui. Você vai vir aqui no cantinho aqui, beleza galera? Ela vai soltar ali, ó, tá vendo? Vai aparecer o tanque da moto, você clica e aí vai bugar, beleza? Opa, saiu do bug, pera, bugou. Show de bola, tá galera? Tá bugado. Agora é só você matar ela aqui na lança, ó. Beleza? Ó lá, ó. Vamos colocar essa outra arma aqui. Ó lá, ó. Beleza? Ela não vai te acertar e você vai conseguir aí matar tranquilamente. Nenhum parasitas te acertam, beleza galera? Ó, você vai matar tranquilamente aí na lança, né? Nessa lança que você consegue facilmente aí, beleza? E você vai conseguir chegar nos níveis altos aí dela, beleza? Nas próximas semanas aí com certeza vai pedir para você chegar mais longe. É, aqui ó, já iluminamos rapidamente. Vamos ver os parasitas ali, peraí. Eita, cacetada. Peraí. Ele não abriu a portinha. Aí, esses parasitas aí. Beleza? Já foram eliminados. Agora deixa eu chamar outro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu chamar agora esse Jesse Feroz, beleza? É o mesmo esquema, beleza galera? Só você ir diretamente para cá, ó. Ó lá, bugou. Show, ele não acerta. E você vai eliminar ele da lança aí tranquilamente, beleza? Vai vir outros zumbis aí e você vai poder... Tá fazendo de boa, ó lá. Eles são chatos para Dedell, mas não te acertam. Ó lá, ó que estouro, galera. Ó que estouro. E com o tempo, vocês viram aí no último vídeo, eles vão ficando difíceis. E esse Jesse Feroz aqui, ele tira bastante energia. Ó, o zumbi tóxico, ele te acerta, tá galera? Tem que tomar cuidado com isso. Vamos ver se o guspe dele vai acertar. Vamos ver. Não, ele não soltou o guspe. O guspe, tem que tomar cuidado, tá? Ó lá, mais um. O ruim é que aí vem esses zumbis aí e você acaba tendo que matar eles, ó. Porque o personagem troca a posição para eles, beleza? Ó lá. Já vamos eliminar eles aqui rapidamente. Falta só mais um. Ah não, o zumbi tóxico, ele não te acerta, tá galera? É só aquele outro zumbi, aquele outro boss lá mesmo que ele é chato e ele consegue se acertar, tá? Então já eliminamos mais um aí e o bug é esse, beleza galera? Então o vídeo aí bem curtinho, só para mostrar o bug aí. Provavelmente eu vou lançar esse vídeo antes aí de eu fazendo... Matando aí na raça, tá? Porque o vídeo demorou uns 15 minutos, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. O link dos canais parceiros aí na descrição. E eu te espero no próximo vídeo. Falou! Salto! E aí